Continuando aqui, tem teste de ovulação para as meninas que querem saber quando estão ovulando para poder tentar engravidar. Teste de gravidez, eu sei que no Brasil é R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 16,00, R$ 1,00, não é problema. Um monte de tipo, o banheiro, até perfume aqui, R$ 1,00, barato demais, tá louco. Claro que nunca vai ter a qualidade de um perfume francês, não é? São grãos, pipocas, refrigerante, olha só. Três litros, só uma doleta, quatro latinhas, também R$ 1,00. Chips, muito tipo. Isso aqui no Brasil era carinho. Isso aqui eu acho que era em torno de R$ 7,00 uma latinha dessa. Aqui ó, no América não é tudo caro não, como tem gente que fala que produto de alimentação é tudo caro. Isso aí é a história. Aqui ó, da Nestlé, Nestlé. É um chazinho da Nestlé. Água, sucos. Aqui ó, tem 4 Minutes Made. Minutes Made, pra quem não sabe também, é da Coca-Cola. Deve ver pra mostrar aqui pra vocês, se não me engano é... Aqui na embalagem tem a marca da Coca-Cola. Está por aí. Achocolatado. Esse aqui é um dólar, um desse. Será que é grandinho? Não, não é um dólar não, desculpa aí pessoal. R$ 0,79. R$ 0,01. R$ 0,01, desculpa. Mais sucos. Esse aqui são energéticos. Pipocas, mais chips. Esses molhinhos, pra o pessoal comer com um chipzinho. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, da Dollar Trade Framingham. Que a loja abriu há pouco tempo, fazem... No máximo duas semanas, não tenho certeza do tempo exato, mas... Em torno disso. Abacaxi em lata. Garantido que é novo. Perfeito. Aqui ó. Laranja já em... Um gominho. Fratias de manga. Pêssego. Marshmallows. Achocolatado. Aqui é pra fazer... Um smoothie. Só fazer em casa. Estou circulado aqui, ó. Barra de cereal. Cinco barras de cereal. Um gostinho dessa. Café. Café expresso. Aqui ó. Café da Nestlé, tá? Da Nestlé. Aqui. Um dolinho. Igual o preço do Brasil. Esse absurdo que é esse país aí. Infelizmente. Um país lindo, porém. Tudo muito caro, devido aos altos impostos. Azeitonas. Quem gosta. Barbecue, sauce. Maionese. Ketchup. Mistarda. De tudo aqui, ó. Feijão. Arroz. Arroz temperado. Macarrão. Isso aqui. Não me lembro. O que é o nome? É. Isso aqui é o nhoque. Ó. Café de nhoque. 500 gramas. Mais macarrão aqui. Encaixinha. Pronto. Milho. Milho. Milho não é um dólar, tá? É 79 centavos. Não. Isso aqui é um mixer. Na verdade é milho e outras verdurinhas. Mas também é 79 centavos. Realmente o milho lá. 79 centavos o milho. Uma lata. Com mais um. Vamos ver aqui. De quantidade. 425 gramas de milho. Aqui tem aquelas. Sopinha pronta. Ó. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Tá aí. Atum. Atum no Brasil pagava um absurdo também. Aqui é bicharia. Sopas prontas. Vamos seguir aqui o corredor. Esses aqui são chazinhos. Bolachas. Aqui tem vários itens. Wafers. Estela. Ó. Tem um brasileiro chamando eu vim aí também. Bolachinha. Aqui ó. Xícaras. Infinidade de modelos. Prato. Então aqui tu pode vim. Tem. Comprar muita coisa pra tua casa. Tudo de boa qualidade. Por um dolarzinho. Tá aí. Tem uns vaselinha pra. Acordar condimentos e. As coisinhas que a mulherada gosta. Tem um jogo americano. Tem um jogo americano. Tesouras. Mais copinhos. Copinhos 59 cents. Da Coca-Cola. E aqui vai tem um produto aqui de higiene. E aqui vai ter um produto aqui de higiene. Formas de alumínio. Papel alumínio. Bagues de lixo. Aquelas bolajezinhas práticas pra te guardar alimentos e fechar ele com a vácuo. Tantos de garrafos de água que meu pai levou. Luvas. E está levando. Copos. Lenços da Scott. Marcos com esses que vem no Brasil. E outros. Sabonho em pó. Nossa. Um dolar sabonho em pó. 538 gramas. Nossa. Tem muito produto aqui. Isso aqui eu já não sei dizer o que é a maioria de ação. Sei que isso aqui é limpa-vidro. Isso aqui é de uso de mulher. Então. Não conheço muita coisa. Mas limpa-vidro. Eu sei o que eu usava pra limpa-vidro do meu carro. Luvas. Esponja de aço. Aqueles pinhos pra botar no banheiro ou a empresa daquela casa. Aqui ó. Vassourinho. Casinhas. Tem o pessoal. Alguns frisos que eu esqueci de mostrar. Tem um bacon. Aqui ó. Aí ó. Bacon. Cateadinho. Ovos. Então é isso aí, essa aqui é a loja Dollar Tree Nova loja aqui de Framham Quem gostou do vídeo, dê um curtir Se possível, compartilhar É isso aí, um breve novos vídeos Até mais, tchau, tchau